Já deixei o cara nervoso Já fiz a propaganda Sem aeron Bom se ele conseguir chegar Opa Arremetou Aeee Garota Você falou no carrinho Valdô Você falou em cima Ah tá Entendi Entendi Grande mestre Voador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá